Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Antes de eu começar o vídeo de unboxing, review inicial aqui do Realme 6i, mais um lançamento aí da Realme, uma empresa que tem crescido bastante e tem conquistado muito público, principalmente aí do Brasil. Mas antes de começar, já deixe aquele like no vídeo, se você não é inscrito no canal ainda se inscreva e marque aí o sininho de notificações. Pra você que já é inscrito, deixe aquele like e compartilhe o vídeo bastante também pra que todo mundo possa conhecer, fechado? Tá aqui a caixa do smartphone, o Realme 6i, sucessor do Realme 5i. Que merda, hein? Sabia não? Tá certo, mas vamos ver se ele vai melhorar em relação ao irmão mais novo dele. Pelo menos em configurações, aparentemente sim, galera. Ele traz aí um processador da MediaTek, o Helio G80, que é um intermediário ali um pouco abaixo do Helio G90, tem em termos de performance, mas é um que vai te entregar um pouco mais do que o Snapdragon 665, que a gente está acostumado, mas aí da linha intermediária. Então, é um processador novo, que eu não conheço ainda, não sei quais são os outros aparelhos que trazem ele, mas vamos fazer o teste aqui e vamos comprovar. Ele tem uma bateria muito boa, de 5.000 mAh, uma tela HD+, não é uma tela Full HD, nem uma tela AMOLED, uma tela com resolução HD+, de 6.5 polegadas. Câmera frontal de 16 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 48 megapixels, uma segunda câmera de 8 megapixels grande-angular ultra-wide mode e mais duas câmeras de 2 megapixels cada, uma para fazer as fotos macro e a outra para fazer o desfoque de fundo nas fotos. Ele não filma também em 4K, somente a 1080p 60fps, é a resolução máxima da câmera dele. Ele já está rodando o Android 10 nesse aparelho aqui, baseado na Realme UI, que é uma interface também que roubou muita coisa da ColorOS, que é a empresa-mãe, no caso a Oppo. Eu gosto muito dessa interface, é uma interface bem fluida, não apresenta nenhum tipo de bug, então eu gosto bastante dela. Ele tem duas versões de memória e de cores também. Ele tem uma versão de 3GB de memória RAM com 64GB de armazenamento, e tem essa versão aqui, que é 4GB de RAM com 128GB de armazenamento. Ele tem na cor verde, que é esse aqui, e uma cor branca também. No momento eu não tenho links para deixar para vocês, esse smartphone por enquanto só está sendo vendido aqui na Europa, mas assim que tiver, eu vou atualizar o vídeo aqui na descrição e vou deixar o link ali para vocês. E lógico também que eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição o link para você participar da rifa desse smartphone num valor baratinho, bem acessível, para que todo mundo possa participar. Fechado então, galera? Vamos lá para o unboxing e primeiras impressões, review inicial do Realme 6i. Partiu! Bora lá então, galera! Estamos em mãos com a caixa aqui do Realme 6i. Caixinha também padrão, a caixinha bonita deles, tá? Aqui a versão dele, 4GB de RAM com 128GB. E aqui em cima do meu dedo, a cor Green Tea, que é o chá verde. Beleza, vamos lá conhecer. Todas as bandas, todas as frequências também, versão global, português Brasil. Aqui menção a 4 câmeras com inteligência artificial de 48 megapixels, bateria de 5.000 mAh, uma bateria gigantesca. Processador Helio G80, tô curioso para testar esse processador aqui. E o carregamento rápido de 18 watts. Vamos abrir aqui a caixinha para a gente conferir o que tem aqui dentro. Aqui somente um manual de certificado de garantia e aqui uma case de silicone no padrão da Realme, que é uma case boa, tá? Uma case bem grossa, bem resistente, no padrão fumê, ok? Um pouco mais escura. A gente já vai testar já no aparelho, vamos guardar aqui. Aqui nós temos a chavinha ejetora, lembrando que ele aceita cartão de memória e dois nano SIM cards, tudo junto, na mesma gavetinha, tá? Aqui nós temos o smartphone, vamos deixar ele de lado. Aqui é a proteção. Carregador no padrão europeu, que também é o padrão brasileiro, versão global. Carregador de 18 watts, um carregador até robusto. É um carregador turbo, mas nada de muito surpreendente. Aqui nós temos USB numa ponta e tipo C na outra. O Realme 5i trouxe micro USB, então já é uma evolução bacana para o Realme 6i, conexão tipo C. O que vem na caixinha aqui é só isso, galera. Vamos guardar aqui para a gente poder ligar o aparelho. Vamos remover aqui esse plástico de proteção. Vamos retirar ele aqui, para a gente poder ver juntos aqui o aparelho. De cara a gente já consegue perceber que ele traz uma película já aplicada na tela, uma película fininha. Ele tem um notezinho gota aqui em cima da câmera frontal de 16 megapixels. Aqui o speaker para chamadas também. Ele tem a tela plana, não tem uma borda Edge, mas tem as pontinhas arredondadas, aquele padrão 2.5D. Aqui desse lado a gente tem a gavetinha, como eu falei, dois nano SIM cards mais o cartão de memória, volume mais e menos. Aqui embaixo a entrada P2 para fone de ouvido, microfone, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados. E o speaker aqui, alto-falante, saída de som do aparelho. Desse outro lado aqui somente o botão Power e aqui em cima a gente não tem nada, lisinho, tá gente? Agora vamos ver aqui a traseira do aparelho, bora lá. Ó, tá aí pra vocês, cara. Diferente, né? Um perolado aqui, um pouco fosco, diferente. Deixa eu remover aqui esse lacre. Tá aí, ó. Diferente, né, cara? Diferente. Assim, vou ser bem sincero pra vocês, não sei se é o quanto desse verde, musgo. Eu não achei a cor muito bonita não, tá? Normalmente eu me impacto bastante com as cores aqui, mas, enfim, tá bonito, mas nada excepcional não. Inclusive eu vi na página da Realme, o desenvolvedor, né, o designer dessa traseira aqui assim, com esse efeito, foi o Naoto Fukasawa. Quer dizer, teve até um designer pra fazer esse trabalho aqui. Não sei, parece uma persiana, tá um negócio diferente aqui. Estranho, estranho. Bom, a gente tem aqui a logo da Realme, aqui as certificações do aparelho, desbloqueio de digital aqui atrás, o flash e quatro câmeras. Sensor principal de 48 megapixels que faz vídeos aí numa resolução máxima de 1080p a 60fps. Uma segunda câmera de 8 megapixels grande-angular, aquela ultra-wide angle, e umas duas câmeras de 2 megapixels cada. Uma pra fazer as fotos macro e a outra pra fazer o desfoque de fundo nas fotos, tá? Aqui atrás é somente isso. Ele tem a traseira dele aqui, é um plástico, não sei, parece um composto aqui, uma coisa diferente, não é um plástico, plástico não, tá? Parece um vidro, eu não sei, é algum composto aqui, mas bem resistente também, um pouco fosco, né, que vocês estão vendo aí. Aqui as bordas dele não são em metal frame, é um plástico também rígido, tá? Mas muito bem acabado, muito bem construído. E aqui a frontal dele, ele tem de tela 6.5 polegadas, é uma tela LCD com resolução HD+, não é nem Full HD, tá, gente? É uma tela HD+. O destaque realmente pra ele é a bateria de 5.000 mAh e também o processador, esse Helio G80, vamos experimentar ele. Vamos ligar aqui o aparelho agora, galera? Vou fazer todas as configurações dele e volto em seguida, tá ok? Tá aqui já, galera, todo configurado o Realme 6i. É uma tela bonita, tá, gente? Uma tela bem, bem grande, é um aparelho grande também. Ele não é pesado, tá, gente? Não tá me incomodando nada, nem é um aparelho grosso também. Vamos ver aqui os papéis de parede, se a gente consegue colocar um que seja um pouco mais claro, pra vocês terem uma noção real da tela. Tá aí, ó. Tá vendo? Notezinho gota lá em cima, câmera de 16 megapixels. E aqui embaixo ele tem uma barra preta, vamos dizer, até um pouco grande, pros padrões que a gente tá acostumado hoje. Mas também nada que incomode não, tá, gente? Mas é um aparelho que fica bem na mão, tem uma pegada muito boa. Abrindo aqui o menu do aparelho, a gente tem poucos aplicativos instalados, como é o padrão também da Realme, que era o padrão da ColorOS, que agora a Realme UI tá trazendo também, mantendo esse padrão. Já teve uma atualização aqui, quando eu liguei o aparelho, ele já tinha uma atualização de software pra fazer. Eu já realizei, ele já está atualizado, Android 10, na versão RMX2040, underline 11, underline A.14, ok? Bom, galera, aqui a gente acessando o menu ajustes, né, que não é configurações, é ajustes. A gente já pode ver que ele tá todo em português, Brasil, tá? Sem nenhuma falha na tradução, tudo 100% português, Brasil, ok? Aqui ele tem também um lance bacana, que é o Game Space, ó, pra você colocar os jogos aqui dentro. Então ele joga uma performance maior pra dentro do Game Space, enquanto você tá jogando. Ele dedica, né, toda a memória RAM, toda a potência do aparelho, justamente pra você poder jogar sem que nada te interrompa, nem que sugue a potência do seu smartphone. Bem simplesinha, porém bem usual, tá? Bem prática de utilizar, como eu sempre falo aqui, a Realme UI. Os aplicativos Google também aqui, o YouTube, Google Maps, o Google normal, né, o Photos, Google Drive, Google Chrome, Gmail. Tem tudo aqui, tá, gente? Fotos. Eu instalei já, galera, aqui, ó, vocês estão vendo? O Fortnite. Eu vou fazer o teste de games pra vocês com o Fortnite instalado, tá? Vamos ver agora o teste que eu realizei aqui de Antutu. Tá aí, 202 mil pontos com esse processador Helio G80, tá, gente? É um pouco abaixo do Helio G90T, porém, melhor do que o P70, né? Melhor do que o 665, do que o 625, do que o 710 Snapdragon, se não me engano, também tá saindo melhor. Então, é o processador da linha G, MediaTek, que é voltado também pra games. Vamos abrir aqui o YouTube pra fazer um teste de som pra vocês. Aqui, galera, ó, vídeo em 4K, se você tá vendo aqui, 4K. Mas ele, por ter uma tela HD, a resolução máxima aqui vai ser 720p, tá bom? Então, não dá pra melhorar muito, não. Deixa eu girar a tela aqui, ativar aqui a rotação automática. Tá aí. E o volume já, agora, no máximo, ok? Ó, estão vendo aí? O som dele mono, só sai aqui embaixo, tá, gente? É um som bom, nada muito absurdo também, mas uma qualidade legal. Estão vendo uma noção real da imagem? Por mais que seja HD, não é uma resolução tão ruim, você consegue ver de boa, tá? Lógico que não tem aquela riqueza toda de detalhes, né? Que a gente vê, normalmente, na tela AMOLED, Full HD+, mas é uma resolução boa, ok? Ó, a mensagem aqui, quando eu tava abrindo o Fortnite, ó. Dispositivo oficialmente incompatível, tá? Não é compatível oficialmente pelo Fortnite. Você pode encontrar estabilidade e desempenho reduzidos ao jogar nesse dispositivo, ok? Vamos jogar assim mesmo. Cara, ele levou aqui, sei lá, uns 4 minutos pra carregar. 3 a 4 minutos pra carregar a página inicial do jogo aqui, tá? Vambora. Vamos começar aqui. Tá aí, galera, então, ó. Estamos iniciando aqui o jogo. Ok? Vamos ver aqui. Não, ele dá um lagzinho aqui, tá vendo? Quando você tem uma transição muito rápida aqui, ó. Ele dá um lagzinho também. Mas, sei lá, acho que é normal. Vamos abrir aqui o paraquedas. Ó. Tá vendo? Eu não vou perder muito tempo aqui jogando isso. Até porque eu não sei jogar isso bem, ok? Joguei isso aqui com os meus filhos, acho que foi uma ou duas vezes. Mas, enfim. Só pra vocês terem uma ideia de que tá rodando, ok? Que vocês vão conseguir jogar também, tá certo? Vou mostrar pra vocês aqui o desbloqueio de digital, ó. Aqui atrás. Encostou. Ele já desbloqueia. Bem rápido, tá? Bem rápido. Agora aqui o desbloqueio facial, ó. Só levantar o aparelho. Olhou pra mim. Cadê? Eu tava atrás da câmera aqui. De novo, hein? Levantei. Olhou pra mim. Já desbloqueou. Bem rápido e bem eficiente também. Vou colocar aqui a case. Tá aí a case no aparelho. Esconde um pouco a traseira. Eu acho até que foi vantagem. Porque eu não curti muito aqui essa traseira, tá? Mas, enfim. Tá aí, ó. A case protege bem, lógico. Tá aqui. Vai proteger as lentes da câmera aqui. E a tela também, tá vendo? É uma case que você pode colocar assim, apoiado, que ela vai proteger a sua tela, tá? Vamos abrir aqui agora as câmeras pra gente poder dar uma olhada. Aqui ele tem a ultra wide angle, ok? 1x, 2x, o zoom ótico e zoom híbrido de 5x. E aí o digital, ele vai até 10x o zoom máximo, ok? Aqui em vídeo, resolução máxima também. Ele faz vídeo em wide angle, ok? Com o zoom também aplicado de 5x e até 10x pra vídeo, tá? E aqui a qualidade máxima dele é 1080p a 60fps. Ele não filma em 4K, tá vendo? Resolução máxima, 1080, vamos botar aqui 60fps. E aqui na câmera frontal, a mesma coisa. 1080 a 30 é a resolução máxima de vídeo na câmera frontal. Aqui ele tem o modo noite, ok? Modo retrato, 48 megapixels e o modo pro, que é o mais aqui. E você ativa a ultra macro e beleza, bem completo aqui, tá? Vou fazer algumas fotos e vídeos aqui, vou mostrar pra vocês agora. Bom, aqui filmando a 1080p, 30fps, resolução máxima da câmera frontal de 16 megapixels do Realme 6i. Vocês estão vendo lá que fica tudo branco, não tem jeito, né? Vou colocar lá pra vocês verem, olha lá. Por mais que ele foque aqui em mim, deixa eu até lá, ele fugiu o foco aqui. Cliquei no meu rosto, ele foca em mim aqui, mas o branco lá atrás, você esquece. Aí não tem muito o que fazer mesmo não. Prazer, a resolução máxima também 1080p a 60fps. Vou dar o foco aqui. Ok, o foco até rápido. Legal. Estabilização aparentemente tá boa. Fluidez também, aqui na tela pra mim. Vamos ver a hora que passar isso pro computador. A tela HD realmente, cara, dá uma experiência já bem ruim pra gente poder ver, assistir aqui diretamente na tela. Sei lá. Falta resolução, né, na verdade. Fica esquisito. Vou dar aqui um zoom de 2x, um zoom de 5x no vídeo. E também aqui o zoom máximo de 10x, tá? Daí, zoom máximo de 10x. Agora a gente clica aqui e ele volta tudo. Pronto. Fechado. 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 E aí galera, o que vocês acharam do aparelho? Eu vou ser bem sincero com vocês, como eu sempre sou aqui. Eu não compro briga de ninguém, não recebo nada de empresa nenhuma, então estou livre aqui para falar o que eu bem entender, o que eu bem pensar. Eu achei, vocês já puderam ver, que eu achei o smartphone feio, esse design aqui não me agradou, mas isso é questão de gosto, isso não justifica, ok? Eu achei as câmeras bem básicas, bem básicas mesmo, e essa tela HD acaba matando de vez o aparelho, ele pode ter uma bateria top, o processador dele é um processador até razoável, ok? Não é aquele ruim, que vai travar, não, beleza, vai rodar. Mas a tela dele é uma tela HD, cara, eu não lembro nem qual foi o último smartphone com tela HD que eu apresentei aqui no canal. Você consegue perceber a resolução ruim da imagem quando você está assistindo vídeos, quando você está fazendo vídeos com a câmera, quando você está fazendo fotos, é uma coisa mais nítida do que com uma tela LCD com resolução Full HD, coisa já melhora bastante. mas aqui realmente eles poderiam ter colocado uma tela Full HD no aparelho. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do review, façam uma análise mais fria, talvez mais consistente do que a minha sobre o que foi apresentado aqui e tirem depois suas próprias conclusões, beleza? Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui, estamos juntos, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, valeu, fui!